Olha que incrível! Chapecó começou a usar hoje esse drone agrícola para combater o mosquito Aedes aegypti. Essa máquina gigante joga biolarvicida em locais de difícil acesso. O bairro Pinheirinho foi escolhido para iniciar a operação, pois é um dos que tem maior número de focos. O drone agrícola, ele faz o efeito da chuva. Ou seja, é uma chuva que cai exatamente no local onde nós temos a possibilidade do foco. Com esse equipamento e da maneira que nós vamos fazer agora, é praticamente pulverizar todos os locais. Absolutamente todos os locais. Não só onde está a água parada, mas o terreno baldio, o ferro velho. Todos os locais onde já temos identificado os focos, será feita esta operação. Começa aqui no bairro Pinheirinho e obviamente vai por toda a cidade de Chapecó. Acreditamos que aí, talvez 10, 15 dias, nós já tenhamos a redução drástica dos focos de dengue aqui na cidade. O produto age em recipientes que contenham água parada e especificamente sobre larvas dos mosquitos da dengue, pernilongo e borrachudos. A Vigilância Ambiental afirma que o produto não oferece qualquer risco à saúde humana ou de animais. E detalhe, o produto que nós vamos usar agora, ele tem uma durabilidade de aproximadamente 60 dias, até 90 dias. O fumacê não, ele caiu e já começa a perder sua eficácia. E aí, o que achou dessa iniciativa?